O Bande Cidade tem hoje uma edição especial conversando com o governador Beto Richa aqui no gabinete de trabalho. Governador, começando então o período novo, uma segunda etapa de governo, qual é a expectativa que o senhor tem? Que ritmo o senhor pretende dar ao governo a partir de agora? Bem, Vírio, agora com o ritmo já mais acelerado para essa segunda metade do mandato, já com o trabalho executado nesses dois primeiros anos de mandato, com resultados extraordinários. Temos muito o que comemorar no esforço do governo nos dois primeiros anos. Apesar das dificuldades, da necessidade de medidas de austeridade para sanear as finanças do Estado, recompor a capacidade de investimentos do Estado, mas mesmo assim nós avançamos bastante em todas as áreas. Agora é partir daí e caminhar a passos mais largos e firmes nessa segunda metade do governo. Lançamos muitos programas, elaboramos bons projetos, temos recursos identificados e alocados para os investimentos vigorosos nessa segunda metade. Eu estou muito otimista com os avanços ainda maiores que nós teremos agora nos próximos dois anos. Uma visão estadual no conjunto Paraná, a grande questão é logística, um assunto que ficou aí há mais de uma década parado. Há realmente solução hoje a caminho com relação à duplicação, ao problema do pedágio? Bem, Willi, isso é um problema crítico, um gargalo em todo o país. A falta de investimentos em anos anteriores na área de infraestrutura. Agora estamos sentindo a necessidade disso para um desenvolvimento maior de todo o país e o Paraná não é diferente. Agora com o advento da Copa do Mundo, este grande evento que teremos aqui, estão vendo os problemas nas rodovias, problemas de infraestrutura, logística, aeroportos e agora busca-se em cima da hora um investimento ainda maior. No Estado nós estamos cuidando disso. Nós temos grandes investimentos já acontecendo e programados para acontecer. Como lancei algumas semanas atrás em Foz do Iguaçu, num evento organizado pelo governo e pelo SEBRAE, um encontro com prefeitos eleitos, o maior programa de investimentos em infraestrutura da história do Paraná. 12 bilhões e meio de reais serão investidos em infraestrutura e logística. Rodovias pavimentadas, estradas rurais com as patrulhas do campo. Nós adquirimos 30 patrulhas, cada uma delas compostas por 12 maquinários, tratores e caminhões. Há 20 anos não se comprava mais máquinas e tratores para readequar as nossas estradas. E temos 110 mil quilômetros de estradas rurais em todo o Estado. A Copel vai investir 4 bilhões nesses dois anos, a Sanepar 1 bilhão e 900 milhões de reais. Vamos investir só com o recurso do Estado, 1 bilhão e 600 milhões de reais no porto de Paranaguá. Agora, somando, o governo federal, governo estadual e iniciativa privada, até 2015 temos previsto 5 bilhões de reais no nosso porto. Que, por sinal, no ano passado já batemos um recorde na movimentação de cargas, com 41 milhões de toneladas movimentadas. E também um programa para as prefeituras em infraestrutura urbana e infraestrutura viária, que é o programa do SEDU, do BRDE, vamos investir 950 milhões de reais nos municípios paranaenses. Portanto, temos investimentos importantes para esses próximos dois anos. E o problema dos recursos quando há bloqueios, como nós tivemos aí, tempo atrás, no Senado. O que é que representa isso no andamento dos trabalhos do governo? Isso é lamentável, porque nós temos acompanhado, Ville, as dificuldades de todo o poder público, toda a administração pública. As demandas são enormes, são crescentes e é importante haver união de esforço, que todos possamos caminhar na mesma direção, cumprir com a nossa obrigação. Eu acho que todos fomos eleitos para defender os interesses do povo. Foi isso que o eleitor, quando depositou o seu voto na gente, espera que a gente faça. E não ficar com demagogia, com picuinhas, com bravatas, com autofagia, isso não leva a nada, a não ser um prejuízo para a população. E eu lamento mais uma vez a atitude do senador Requião. Eu já fui vítima dele quando fui prefeito de Curitiba, onde nós tínhamos um pacote de obras já licitadas, um financiamento que a nossa capital estava contraindo com o governo do Estado. Ou seja, não era fundo perdido. Nós íamos pagar por esse recurso. E depois que eu apoiei o seu adversário na eleição de 2006, ele veio com uma retaliação, com um ódio, uma vingança profunda. Só que quem paga a conta por isso? Ele tentou me desgastar politicamente, óbvio. Mas quem paga a conta é a população, que não tem culpa. Se ele não se dá comigo, se ele quer me perseguir, acaba prejudicando a população. E a mais pobre, que precisa desses investimentos, precisa da presença do poder público para melhorar a sua vida. E mais uma vez, tirou da Prefeitura 64 milhões de reais, 15 importantes avenidas da capital que seriam revitalizadas, o espaço cultural do portão e, pasme, a construção do Hospital do Idoso. E daí, para cobrir a lacuna deixada pelo governo do Estado, nós conseguimos um investimento, parceria com o governo federal. E o Hospital do Idoso já está inaugurado e é uma realidade na capital. E agora, mais uma vez. E eu acho que ele anda até mais desequilibrado, mais enfurecido. Ele se candidatou para ser presidente regional e perdeu para o deputado Osmar Serralho. Ou seja, nem as pessoas que o acompanhavam, que o seguiam, que tinham nele uma grande liderança, não querem mais serem comandados por esse estilo de administrar, por esse estilo de desfazer política, com truculência, com bravata, com desrespeito às pessoas, trazendo prejuízo para o nosso Estado. E, especificamente, em relação à sua pergunta, o senador prejudicou o Estado do Paraná, ao não deixar aprovar o empréstimo internacional que estávamos contraindo junto ao Banco Mundial, empréstimo de 350 milhões de dólares ou 730 milhões de reais. Empréstimos, Willi, recursos que serão investidos em agricultura, em educação e em saúde. Recursos importantíssimos para a reforma e construção de escolas, para a unidade de saúde, para atender os nossos produtores rurais. A grande riqueza do Estado ainda está na agricultura, a base da nossa economia. Então, é lamentável, até porque, na mesma noite, na votação no Senado, em que o senador Requião traiu o Paraná, ele aprovou cinco empréstimos. Rio Grande do Sul, dois empréstimos de Santa Catarina, um do Ceará e um da Bahia. E, no dia seguinte, que tentamos novamente colocar em pauta o empréstimo do Paraná, ele nos negou mais uma vez e aprovou o empréstimo internacional do Rio Grande do Norte. Eu fiquei dois dias a fio, noite adentro, até quase meia-noite, ligando para senadores, falei com o presidente do Senado três vezes, o senador José Sarney, falei com senadores de vários estados e de diferentes partidos, como é o caso do senador Delcídio Amaral, que é do PT do Mato Grosso do Sul, pedi ajuda do Aécio Neves, do Cássio Cunha Lima, da Paraíba, enfim, diversos. Todos eles sensíveis à nossa causa, defendendo os interesses do Paraná. E é curioso, o senador que foi eleito com votos paranaenses, trabalhando contra o nosso Estado. Concluindo, nós tivemos dos 81, 80 senadores defendendo o Estado do Paraná. E apenas um, que devia defender, estava trabalhando contra. Nós temos um intervalo, já voltamos, conversando com o governador Beto Richa, falando sobre o momento do Paraná e o que vem pela frente nos próximos dois anos de trabalho. Já voltamos. Legenda Adriana Zanotto